É aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Tá bom, tá bom. Aí com a esquerda tá legal. Sem nenhuma opção de passe. Essa é uma posição perigosa. Vamos, meu filho. Um passinho pra dentro pode até cavar. Pô, pô, bom, velha em casa. Que bela ensacada, hein? Veja as barbas do profeta. Tá todo mundo correndo em dobro. Olha quanto gol tá saindo. Um lançamento na medida e amor em caça do rapaz do janeiro. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí, hein? Vem mais por aí, ó. Vem mais por aí. Boa noite. Boa noite. Estava bem ali e tomou a bola. Espeta, espeta, espeta daí! No guarda-metas, manda pra escantanho. Acasteu o perigo do jeito que der. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nossa, mãe do céu, tá saindo um gol atrás do outro. O cara tava de frente pro clima, ainda não tinha como perder, né? Até eu, né? Olha, Silvio, em absoluto respeito ao time que tomou o gol, não vou falar nada. Porque a imagem é muito clara.